Vamos lá falar então do PCB, porque obviamente estamos falando da esquerda, né? Da esquerda de conjunto. Eu acho muito louco isso aqui, que eu peguei algumas coisas, né? Aqui a gente tem derrotar Dilma nas ruas. Aí eu peguei esse último parágrafo aqui, tá? A única perspectiva real que, sobre a esquerda brasileira, é romper com a paralisia que marcou durante os oito anos de Lula e passar a oposição ativa. Mais ou menos como propunha a fórmula lançada pelo Comitê Central do PCB logo após o primeiro turno. Abre aspas, derrotar Serra nas urnas e depois Dilma nas ruas. A primeira parte já se cumpriu. Então aqui a gente tem uma edição de novembro de 2010, né? Sim. Os airbags publicando, né, pra caros amigos. Pois é, os airbags é um jornalista que se radicalizou à esquerda de uma maneira bastante patética, eu diria. Porque, e aí, bom, deixa eu falar uma coisa que eu quero deixar bem clara, porque acho que a gente tá sendo mal interpretada aí em certos círculos. Eu sou comunista, eu não sou petista, não sou lulista, eu tenho grande admiração pela Dilma, eu tenho muito respeito pelo Lula, mas eu não milito no PT. Então, quando, diferente da Thalita, que é militante, a minha crítica, ela é uma crítica pontual. A minha crítica é a partir do meu ponto de vista de leninista, de como esse pessoal faz a análise de conjuntura errado. Como não se informa da geopolítica internacional, como tá o tempo todo olhando para o próprio umbigo e tira essas palavras de ordem e essas consignas que são absolutamente fora da realidade. Porque eu não sou contra a existência dos partidos nanicos da esquerda. Eles estão lá, eu estou aqui e cada um deve seguir o rumo da vida. A minha questão é, essa megalomania de achar que podem pautar o debate nacional, ou que podem derrotar um governo sozinhos, meia dúzia de malucos, é perigosa. É perigosa porque vira massa de manobra com a maior facilidade. Eu acho que a gente vai chegar nisso, e talvez eu esteja me adiantando, mas em 2013, em junho de 2013, quando a Troscaiada saiu junto com o pessoal do MPL, que tinha um viés meio anarquista, começou a receber apoio da Troscaiada. E em 11 dias, perdeu a rua para a Globo e para a direita. A gente não tá falando nem do mês inteiro, a gente tá falando em 11 dias. Houve três atos, que acabaram em pancadaria, quebra-quebra e fogaréu, que inclusive queimaram o carro de um coitado que era catador. E aí, Arnaldo Jabor foi para o jornal da Globo e para o jornal O Globo e falou, detonou, desancou, xingou, esbravejou. Mas dois atos em que o Facebook entrou como aglutinador, e os meninos de classe média saíram junto, daquele tipo, não, não é só pelos 20 centavos. Eu não ando de ônibus, mas a minha empregada anda e eu tô aqui por ela. E aí, o senhor Alckmin, porque eu acho uma desonestidade quando a pessoa fala que foi o PT que bateu, porque a PM é estadual, prefeito não manda na PM e presidente ou presidenta não manda na PM. Quando o Alckmin mandou bater nos menininhos limpinhos e cheirosos de classe média, foi aquele auê e menos de três dias depois, os pais estavam numa passeata que juntou mais de 60 mil pessoas. Os pais de classe média. E aí, o Arnaldo Javor se retratou, a Globo percebeu o potencial. No meio, entre esses dois momentos, que são 11 dias, houve a Copa das Confederações. Sim. E o mocinho lá da Globo puxou a vaia contra a Dilma. E nesses 11 dias, o MPL perdeu a rua. Eles e a Troscaiada. E a Troscaiada ainda continuou fazendo serviço de porco e sendo linha auxiliar da direita, porque achava que, tirando o PT do protagonismo, eles iam assumir o lugar. E aí você vê até que ponto a megalomania age nas pessoas. É um autocentrismo, né? Sim, porque nenhum desses partidos é orgânico na mesma medida que é o PT. Não tem como eles ocuparem o lugar. Talvez se eles batalharem dia e noite, daqui 20 anos eles consigam. E é um grande talvez. Mas essa é a questão que eu estava falando da Inverno lá, sobre sequestrar movimentos. Ela tentou sequestrar o movimento feminista brasileiro sem perceber que era um movimento tão plural que ela não ia conseguir inserção em todos os rolês. Que no máximo ela ia conseguir inserção em um rolê que era minoritário. Agora, quando a gente chega na nossa primavera, nas jornadas de junho, o negócio já está muito mais organizado. Sim, a cama já está feita, né? Sim, os meninos lá dos institutos liberais se juntam no MBL, que é para confundir MPL, MBL, sabe? Tudo isso é deliberado, tudo isso aconteceu diante da cara de gente que até hoje defende a legitimidade daquela primeira semana de manifestações. Daquela primeira semana, tá? Enquanto, vamos dizer assim, realmente pessoas foram por uma questão de passagem, né? De acesso do ir e vir e tal. Eu estava lá e eu, de fato, fui de vermelho e estava enterada e estava conversando. E, porra, você falava, nossa, que interessante isso daqui. Mas, assim, com os dois olhos abertos. Porque algumas coisas... Desculpa interromper a profa. Como eu já frequentava outras marchas mais pesadas, eu diria. Como eu sempre coloco aqui, Mãe de Maio, contra o genocídio preto periférico. Meu, a galera aqui em São Paulo, na capital, quando eu ia, pelo menos, era assim, cara. Era no meio da polícia, entendeu? E nós gritando contra a polícia. E a galera subindo na Secretaria de Segurança Pública e colocando o pai, os pretos retintos, e as minas, e os caras. E, assim, todo mundo combinava, meu, não fuma maconha, não fuma maconha porque vai dar merda e tal. Porque não é brincadeira, entendeu? Era um monte de gente falando ali, de cara, na Secretaria de Segurança Pública, com um monte de polícia em volta, falando, vocês nos matam, ponto. E as Mães de Maio, sempre aí, essa coisa aqui, se não mexe aí com a noção, eu acho que nada mexe, né? Não acho que exista nada mais radical no Brasil que Mães de Maio, né? Na minha humilde opinião. Então, eu olhava para aqueles atos, apesar de eu ter ido, como algo meio coxinha, entendeu? De um sentido assim, poxa, isso aqui está distante de Mães de Maio, né? A gente está falando de genocídio, a gente está falando de não sei o quê. Mas, ao mesmo tempo, é muito necessário, porra. Era para nem cobrar. E você já vai lá e fala, ah, porque tal país, parecido com o nosso, não cobra passagem. E esse debate existia mais à esquerda, o que era muito massa e conseguiu. Então, eu também defendo essa legitimidade enquanto alguém que foi de vermelho e que passou muito medo quando essa galera safada começou a colar. Abaixa a bandeira e tudo mais, e agressividade, carecas, entendeu? E eu não sabia, cara. E eu falei, eu não vou colar, olha para mim, né? Então, só complementando que, poxa, a gente tem que ter uma fria, porque senão vira uma coisa que é um corporativismo que a gente não pode aceitar. Ou esse autocentrismo, né? Porque isso é péssimo, a gente perde a perspectiva, né? Sim, e é aquela coisa, a pessoa extrapolar esses primeiros quatro ou cinco dias em que, de fato, quem estava lá era de esquerda, e dizer que todo o movimento foi legítimo, aí não dá. Porque houve essa primeira semana, esses 11 dias em que ainda a esquerda meio que pautava, e depois, depois a Globo passou a pautar. Depois os liberais entraram, veio os anônimos, veio o MBL, veio esse bando de gente todo, e a esquerda perdeu a rua e nunca mais recuperou, porque daí foi só para pior. E sempre com uma propaganda fudida ocidental, porque esse anônimos aí, gente, é isso, saiu de um filme aquela máscara, né? Eu não estou maluca, né? Tipo assim, no sentido de que eu olhei, eu falei, gente, que ideia é essa? É como se todo mundo saísse de Batman, ou de, sei lá que porra, de Wakanda, sabe? Imagina a população que é, sabe, que está aí lutando pelas questões contra o racismo estrutural, tivesse que estar de Wakanda para... não faz sentido nenhum, é uma propaganda ocidental, e a quem serve, né? A quem serve? Então eu olhava aquilo e falava, mas é muito estranho isso, isso é muito bagulho de gringo, assim. Para mim era meio isso que eu pensava, né? Sim. Que bagulho de gringo não é popular, não é... não vai dialogar com a irmã que está ali fazendo a faxina no trem, não vai dialogar com a irmã que faz a faxina, não vai dialogar com o metalúrgico, com o cara que é o zelador do prédio, entendeu? É, e eles colavam nas campanhas publicitárias, quer dizer, o gigante acordou. E a profusão de memes, sabe? Aquela coisa de que, ah, que é... Desculpa, mãe, se eu não arrumei meu quarto, mas eu estou indo lá salvar o Brasil. Gente, são coisas que a gente agora está vendo de um ponto de vista extremamente mais ridículo, sendo praticado nesse momento pelos inconformados com o resultado das urnas, mas que a maior parte começou ali. Exato, exato, exato. Justamente, a gente está trazendo essa lembrança, porque quando a gente tece nossas críticas, é sempre nesse objetivo de, cara, poxa, sabe? O pessoal fala do Adolfo, tudo mais, da escravidão, mas, gente, é uma história recente que já temos documentações e também posicionamentos. Então, assim, para as coisas não se repetirem, elas têm que mudar. Estão mudando ou as táticas são as mesmas, né? Esse é o problema. Os resultados serão diferentes por quê? Porque o povo é bonitinho. Esse aqui, ó, a carta do Movimento Passe Livre, a presidenta Dilma, o PCB falando em junho de 2013. Então, aqui eles relatam, né, esse fechamento, né, com o Passe Livre e tudo mais. E lembrando, gente, a coisa, a Marina está lembrando bem aqui. Quando começou o abaixa a bandeira de partido, começou a merda. Então, é o que a prova sempre traz e é muito real. Não existe partido que não seja da ordem, porra. Senão, não é um partido. Então, é uma, né, uma construção coletiva, é alguma outra coisa, né? Mas não é um partido. E ali, mano, é o que a gente sempre fala aqui. Respinga para todos. Mesmo que o alvo seja a social-democracia, respinga em todo o conjunto, né? Não só o partidário, mas também da militância, né? Também da militância. Que, às vezes, nem filiada é, nem partidária é. Foda-se, tá lá dentro desses outros movimentos que, às vezes, são até bem radicalizados e que vão ser olhados como temos que derrubar vocês porque somos fascistas, né? É foda. Aqui, em 2016, também eu peguei. Então, deixa eu falar uma coisa. Eu acho complicado o passe livre ter chamado a Dilma para interlocução. Porque o passe é algo que se discute municipalmente. Não tem como a União legislar em passagem de ônibus. Do ponto de vista do ordenamento jurídico, E isso é uma coisa que a gente viu acontecer e que dava uma raiva. Eu fiz trocentos gestões para o Facebook. Que era a seguinte, a pessoa pegava coisas que eram do âmbito do vereador, do prefeito, do deputado estadual, do governador, do secretário da saúde, e jogava na Dilma. Coisas que eram do legislativo e não do executivo, e jogava na Dilma. Quer dizer, a Dilma tinha umas costas imensas para suportar toda essa carga. Porque tudo era ela. Tudo era ela. E tudo era culpa dela, e todo mundo só falava mal. E aí, eu queria, antes da gente avançar um pouco, existe esse livro aqui, deixa eu... As Jornadas de Junho, os significados do retorno das manifestações de massas no Brasil, que é do projeto Espaço Socialista Maurício Gonçalves. Foi organizado, tem textos de gente de esquerda, de todas as esquerdas, tem avaliações. E aqui o pessoal mostra exatamente que em um determinado momento se perdeu a rua. Que você, que quando virou massivo, no momento em que a esquerda já não estava mais lá. Então é para a gente se perguntar que massas são essas. Existe esse aqui do Alisson Mascaro, crise e golpe, que mostra um pouco da geopolítica do momento, sabe? Toda aquela... Por favor. Do Alisson Mascaro. Tá. E existe isso aqui que eu acho muito interessante. Existe uma coisa da Fundação Perseu Abramo também, que acho que foi organizada pelo Singer. Mas esse outro aqui, que é a enciclopédia do golpe, é muito, muito legal. E tem um capítulo sobre junho de 2013, que faz uma análise bastante... Não é uma análise apaixonada, não é uma análise partidária. Essas aqui são obras que são à esquerda, mas que são bem mais completas. E olha, isso aqui é muito, muito, muito legal, porque isso aqui, ó, Escolas em Luta. Isso é sobre 2016 aqui em São Paulo, e a meninada que ocupou as escolas contra a reforma do ensino médio. Que esse pessoal aqui sabia o que estava fazendo. Totalmente diferente. Fez no Brasil inteiro, né? Sim. Então, veja, já existe... Se você entrar na CAPES e digitar, numa procura no banco de teses e dissertações, existe muito material já produzido sobre essa época. não dá para a pessoa continuar construindo memória a partir do próprio umbigo, sabe? Já existe... E já foi que deu merda, e que deu merda. Tipo, deu merda. Ainda se não tivesse dado, beleza. Tipo, experiência positiva, somou. Mas deu merda, porra. A rua foi... Tipo, deu merda. E as primaveras, em geral, se você olhar nos países árabes, ou se você olhar sempre que se tenta desestabilizar um país para colocar lá um governo fantoche dos Estados Unidos, você vai encontrar esse sequestro da rua. A rua começa com uma reivindicação. Está acontecendo na nossa frente agora no Irã. Gente, está acontecendo na nossa frente no Irã. Por causa de um assassinato de uma moça que era uma reivindicação legítima, os Estados Unidos já sequestraram a rua lá e estão tentando desestabilizar o governo iraniano. Quer dizer, isso aí é uma cartilha. O caso do Brasil não é diferente. É uma cartilha. Custosa, organizada, ordenada. E, assim, a gente está aqui nessa época, né? Eu sei que, bom, 2013, depois que veio o Vem Pra Rua, né? Mas os filhotes estavam tudo aí. E agora temos de novo o Vem Pra Rua, mas a gente vai chegar lá. Porque, pelo amor de Deus, gente, vamos. Então, quer fazer análise, considerar materialidade, materialismo histórico dialético, é muito gostoso quando é no cu da Rússia, da China, do Mano Mal, do Mano Lene, da puta que eu pariu. Mas e o teu Brasil? E o teu país? Porra! Aí, em paralelo, você ouve umas frases, tipo assim, ai, precisamos... Dessa galera que eu estou falando, né? Dos partidos aí da esquerda, da pequena burguesa, né? Pode dizer. Ai, precisamos chegar nas... Nas molecadas, às vezes, estão na extrema-direita, porque não sei o quê. Muita calma, gente. Muita calma, mano. Pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus. Oi, meus amor, tudo bem? Já deixou seu like, Lin? Agora você pode também ser membro, deixar um valeu, compartilha esse vídeo e me fala aí o que você achou. Quero saber o que você está pensando. Este aqui é o canal Thalita Cabral TV, cultura, música, entretenimento e um pouquinho de política. Tamo junto. Beijo. Fui. 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 Fui.